Cachaça da Limão estourada por todo o Brasil, isso mesmo, nosso muito obrigado ao amigo e cliente Fortunato lá do Mato Grosso que fez já a sua compra e já as suas escolhas dessa edição limitadíssima, lançamento especial, ele já fez as suas escolhas das suas garrafas numeradas, pois são apenas 300 garrafas numeradas. Ele já fez a sua escolha da número 026 e também da número 022, uma linda edição que vai com esse pedestal de madeira, um lindo copinho de vidro para você já apreciar essa cachaça extra prêmio, envelhecida por 5 anos em carvalho europeu e carvalho americano, produzida em alambique de cobre lá da cidade de Salinas, no estado de Minas Gerais, lá do circuito da cachaça. Uma cachaça para você se apreciar ou presentear alguém, estará muito, muito bom.